Boa noite! Estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje o bate-papo é com o Daniel e com o Carlos da Mundial Ring Brasil. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa modalidade, como é que ela funciona, como são as regras, as raças que podem e não podem participar. E lembrando a todos vocês que essa live aqui é um oferecimento dos nossos patrocinadores e os nossos patrocinadores são o Presa Santa Morte, que tem um plantel de presa canário tradicional. Nós temos também o patrocínio do Flávio Canilfort, com cães da raça Dogo Argentino voltados para a guarda, temperamento de agressão e aversão a humanos. O Trim também, que é um artesão de couro, que faz artigos em couro muito bacana, inclusive umas coleiras bem reforçadas para a galera que treina que quer uma coleira estilosa e forte. É só procurar o Trim também. A gente também hoje conta com o patrocínio do Canil Forte Sul, que é um criador de Kangal e Alabai. São duas raças para guarda territorial muito bacanas. São de grande porte, quase gigantes. Temos também o patrocínio da Elite Bandog, com o seu plantel de bandogues muito bacana, e quem acompanha aqui o perfil sabe. A Pandora veio de lá do plantel da Elite. E temos também, contamos com o patrocínio do Canil Espíndola Zégio, que é um criador de Rottweiler. Ele tem ainda uma seleção muito antiga de cães, como o pessoal fala, aqueles Rottweiler da Velha Guarda. Então, se tu quer um Rottweiler da Velha Guarda, lá no Espíndola Zégio tu encontra. E dê uma olhadinha, se tu tá pelo YouTube, na descrição dos nossos vídeos. É muito importante, tá, galera? Já aproveita aqui para quem tá no Instagram também acompanhando. Já deixa aqui. E se tu for assistir depois no YouTube, sempre dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque ali a gente tem o arroba de todos os nossos patrocinadores, para que vocês sigam e acompanhem o trabalho deles, conheçam o trabalho dos nossos patrocinadores. E também tem o das nossas parcerias. Nós temos a parceria com o canal Falando de Cachorro, que faz os nossos cortes, os cortes das lives, é com o canal Falando de Cachorro. E também com a coleção do Daniel Coutinho, que tem umas camisas bem bacanas lá de artes marciais. E, se eu não me engano, a estampa número 13 é mais ligada para nós aqui da Sinofilia, para a galera do Bandog aí, o pessoal que treina Cachorro. Para quem tá chegando aqui pelo Instagram pela primeira vez, a gente tem um procedimento padrão nas lives, que é não interromper a live com nenhum tipo de comentário ou pergunta do chat, para uma questão de educação e para o entrevistado não perder a linha de raciocínio dele. Então, as perguntas que serão feitas foram as que nos enviaram lá na caixinha de perguntas do History. Toda live, no dia da live, ou um dia antes da live, a gente abre uma caixinha de perguntas para a galera mandar suas dúvidas lá. Se tu tá assistindo pelo YouTube, já sabe, né? Aquela coisinha de praxe, deixa o joinha aí, curte. Se tu não é inscrito, por favor, se inscreve. A gente tá com uma defasagem muito grande entre seguidores e inscritos aqui no YouTube. Então, se tu tá assistindo, gosta do conteúdo, só clica no inscrever ali que tu não vai nem precisar sair do vídeo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos, então, chamar agora aqui o Daniel e o Carlos para conversar com a gente. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Daniel por ter aceito o convite aí participar da nossa live e agora explicar para a galera aí o que é o Mundial Ring, como é que funciona, quais são as vantagens, desvantagens e aplicações dessa modalidade. Daniel, uma boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E antes mesmo de tu dê boa noite para o pessoal, eu já vou emendar aqui a primeira pergunta de sempre. Junto com o teu boa noite, se tu puder dar uma resumida para nós na tua trajetória na sinofilia, de como começou o teu envolvimento com os cães, até chegar aqui nos dias de hoje. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Bianchini Torres, eu sou aqui de Santa Catarina, eu sou policial militar e eu entrei na PM em 2003 e sempre tive vontade de trabalhar com cães, no meu estágio de soldado, eu vi o pessoal trabalhando com cães num jogo de futebol e, putz, tinha aquela vontade e tal, cheguei em Criciúma, a cidade onde eu comecei a trabalhar na polícia e, opa, tem que chamar o Carlos aí para entrar na conversa. Entrou agora o Carlos Zé. E aí eu fiz um curso de táticas policiais, entrei no canil, comecei a trabalhar no canil da PM em Criciúma, no 9º Batalhão, em 2005. E de 2005 a 2010, permaneci lá em Criciúma. Depois eu mudei de cidade com a minha família, mas a paixão pelos cães não mudou, não diminuiu. E aí logo eu voltei a treinar cães, mas aí, como na unidade que eu trabalhava não tinha um canil, eu comecei a treinar cães em casa mesmo. E aí foi que eu conheci o Mondio Ring. E aí, Carlão? E aí eu conheci o Mondio Ring do canil Proteção Fiel, que foi o cara que me vendeu o Thor, que me treinou até eu fazer a minha primeira prova na categoria 1 do Mondio Ring, juntamente com o Fernando, Fernando Soares, do canil Guarda e Proteção. A gente treinou lá até... E aí fez a prova de categoria 1, e aí eu achei que eu vou chegar só até aqui, titular, e deu. Depois eu me empolguei, continuei, a gente foi na categoria 2. Teve um ano que a gente ganhou o campeonato, o campeonato, na categoria 1, em 2017. Foram duas provas, e a soma da pontuação das duas provas foi a primeira vez que a gente fez uma premiação de campeonato, porque naquela época ainda as provas eram muito esparsas, sempre se dependia de um juiz internacional, então eram esparsas as provas. Então aconteceu que naquele ano tiveram três provas, se não me engano, e no somatório a gente ficou com a melhor nota, eu não, o Thor, meu cachorro, ficou com a melhor nota, e aí foi premiado campeão da categoria, até porque é a categoria com mais participantes, até hoje ainda, é a categoria com mais participantes, é a categoria 1, e no ano seguinte a gente já começou a jogar na categoria 2, ganhamos uma prova, e aí depois foi passando o tempo, dificuldade de treinar, eu mudei de cidade de novo, ficava longe do Fernando, ficava longe do Edenilson, e aí a gente chegou na 2, foi passando o tempo, e agora o Thor já deu a idade dele, já não tem mais o mesmo pique, e aí a gente por enquanto está só figurando, e eu vou participar de provas agora, também tem uma prova agora, final de semana que vem, no dia 29, lá no Canil Guarda e Proteção, Itajaí, no Fernando, na qual eu vou participar como figurante, e nesse tempo todo aí, de participação do Mondio Ring, envolvido com organização de provas, e workshops e tudo mais, a gente começou a participar da organização, da Comissão Nacional de Mondio Ring, em 2018, a CBKC criou, dentro da Comissão Nacional de Arrestramento, várias comissões, a do IGP, do Mondio Ring, do Agility, Cães de Busca e Resgate, e em 2018, o Luiz Campanha, entrou na, foi o coordenador, o primeiro coordenador, tendo eu como vice, e a gente começou a organizar as coisas, organizar campeonato, conseguimos, daí, no ano seguinte, não, no ano seguinte não, em 2020, teve uma, estou escutando o latido aí, tem um invasor aqui, cachorro da rua veio aqui na frente, cachorro da rua veio aqui, agitou o cusquedo aqui, e aí, então, a partir de 2020, aí, em 2020, tivemos a, a nomeação dos, dos primeiros juízes, né, o Leonardo Matz, e o Marcel, o Piacentini, em 2019, conseguimos, aí, já organizar várias provas, aí, 2021, desculpa, 2021, já, pandemia rolando, aquela coisa toda, conseguimos organizar várias provas, fazer um campeonato, né, brasileiro, tiveram várias provas regionais, e uma prova de encerramento no final do ano, e, agora, esse ano, estamos vindo aí com mais provas ainda, né, estão programadas, já aconteceram, três provas, se eu não me engano, que são programadas aí, mais dez, para esse ano, Dê Mão de O Rinc, e, por enquanto é isso. Carlos, se você quiser dar uma breve resumida, na tua trajetória, na sinofilia, fique à vontade, meu velho, e obrigado por ter aceito o convite. Oh, legal, prazer estar com vocês aí. Bom, eu, eu, não, não sou da área de sinofilia, não sou adestrador, entrei no, no mundo aí, até, uma forma, engraçada, eu tive, eu moro em São Paulo, né, e, eu tinha um lavrador, uma lavadora, e, um belo dia, é, oportunistas acabaram entrando, tava com o portão aberto de casa, e o pessoal entrou em casa, pra, pra, pra assaltar, né, não tinha ninguém, tava, tava empregada em casa, trabalhava com a gente, eles entraram, e, a, a labradora, viu uma oportunidade, pra ir até a calçada, fazer xixi, e, ela saiu com o portão aberto, né, nisso, o, o guarda, da rua, já conhecia ela, falou, vai pra dentro, Laica, falou, e nisso, os ladrões se assustaram com a voz do vigia, e saíram correndo, né, não tem problema nenhum, mas eu falei, acho que agora eu preciso comprar um cão de guarda, né, pra proteger minha casa, e aí comecei a pesquisar, acabei, chegando na raça malinoá, não conhecia, é, e, acabei comprando uma, uma fêmea, isso foi em 2000 e, né, acabei comprando do, do caninho, inclusive, acho que fez uma live com vocês aí, o Leandro, do trio, virou amigo, se o Leandro é tipo demais, é, é tipo, eu comprei dele, acabou virando amigo, e, e um cachorro, é, com, com drives diferentes, né, do que eu tava acostumado, né, labradora, e, e aí comecei a fazer o adestramento com ela, é, aqui em São Paulo, até hoje tem, um adestramento, é, coletivo, acontece numa praça, duas vezes por semana, à noite, das oito às dez, comecei a fazer o adestramento lá, é, e aí tomei, tomei gosto, o Leandro, um dia me convidou pra fazer um treino lá no, no caninho dele, é, pra conhecer o Mondio Ring, é, isso em 2005, a minha cachorra, eu achava que, era o máximo, ela mordia, soltava, né, no adestramento que eu fazia, e, aí, quando eu conheci o Mondio Ring, eu fiquei, envergonhado, na época, tava o Cainhos dos Anjos, amigo nosso, também, adestrador aqui, mora em Campinas, um amigão, o Andrei, que é outro competidor também, são mestres aí, que a gente vai conhecendo ao longo do caminho, né, e aí, acabei me empolgando, e comecei também a, a praticar, a treinar, né, e o, acho que o legal de todo esporte aí, é, não é só a prova, né, é, é o treino, é estar junto, né, com os amigos, é aproveitar, é a gente se divertir ali, e, então, em 2005, eu comecei a treinar, e assim como, como o Daniel, e como outros vários amigos aí, que a gente vai conhecendo e fazendo, eu me apaixonei, e, desde então, a minha cadela, hoje já tá com, é, nove anos, fez nove, não, vai fazer nove anos agora, em junho, né, ainda tá, competindo, ainda, tá bem de saúde, tá competindo, titulei ele, ela na categoria dois também, fiz várias provas aí, ainda não cheguei no meu objetivo, mas, enquanto não chegar lá, não desisto, né, mas, é uma diversão, né, pra mim, é um hobby, né, todo final de semana aí, encontro os amigos, vou treinar, e, e, lógico, agora, esse ano aí, uma condição muito boa, vamos ter várias provas em todas as regiões do país, né, região, com exceção da região centro-oeste, que a gente ainda não tem, mas, região norte, vamos ter uma prova, região nordeste, vamos ter, pelo menos, duas provas, talvez mais, sudeste, estamos com quatro provas programadas, e, região sul também, quatro provas, mais o brasileiro, então, antes a gente reclamava que tinha pouca prova, até pelo que o Daniel falou, a gente dependia de juiz internacional, aí, custo e tudo mais dificultava, a gente tinha três, quatro provas no máximo aí, e, então, esse ano aí, a gente vai ter mais de dez provas no Brasil, e aumentando, né, então, ano passado, tivemos uma bela de uma prova, no brasileiro, foi em São Paulo, esse ano vai ser em Florianópolis, e, e é isso aí, eu acho que o legal é, além da gente se divertir aí, a gente faz amigos no Brasil todo, né, beleza, exatamente é isso aí, vamos, vamos em frente, vamos embora, vamos embora, bom pessoal, eu sempre digo assim, ó, quem vai assistir depois no YouTube, a gente nunca sabe, o estágio de conhecimento que está, e a ideia, é tanto conseguir atingir o público iniciante, quanto o público já mais avançado, para o pessoal que for procurar vocês depois, Daniel, qual a tua ocupação hoje, dentro do Mundial Ring, e no caso do Carlos, lá na CNS, Conselho Nacional de Mundial Ring? Eu sou atualmente o coordenador, o Carlos é o vice, mas eu também sou figurante de provas, né, e também, antes, e antes, na gestão anterior, eu era o, eu era secretário, fazia a parte burocrática, né, quando a gente estava criando tudo, e também, em paralelo à CNM, a gente tem o site Mundial Ring Brasil, que é uma associação, que a gente tem uma associação informal dos competidores de Mundial Ring, que coordena, e também organiza um site com os perfis dos competidores, dos figurantes, dos cães, né, é uma associação online, e é através do Mundial Ring Brasil que a gente capta recursos aí para patrocinar provas, para ajudar, né, no custo das provas, para pagar a premiação do Campeonato Brasileiro, né, no ano passado, a gente teve a primeira premiação em dinheiro, né, de uma prova de Mundial Ring, e foi através aí do site Mundial Ring Brasil, onde estão reunidos todos aqueles que são apoiadores da modalidade, né, e que têm contribuído, não só participando, né, mas contribuído para que a gente possa ter esses recursos para dar de retorno para os jogadores, como a gente fala, a gente fala jogar Mundial Ring, né. Beleza. Então, vamos apresentar para a galera agora a modalidade, e depois a gente entra de novo na questão de como se associar, como se filiar a todas essas entidades mais burocráticas, porque eu acho que a galera está querendo saber o que é o tal do Mundial Ring e quem não conhece. Então, pessoal, agora vocês vão se decidindo quem fala o quê. O que é o Mundial Ring? Vai, Daniel, você conhece bem a história, vamos lá. Então, no século passado, em 1900, cada país na Europa tinha o seu esporte, né, tinha o Schultz na Alemanha, a KNPV na Holanda, a França com o ringue francês, a Bélgica com o KNPV, o KNPV não, o NVBK, né, o ringue bel, enfim, e se tinha aquela coisa, ah, o meu cachorro é melhor porque o campeão, o campeão lá da França dizia que o cachorro dele era melhor porque o programa dele era mais seletivo, né, o cara do KNPV, campeão, não, os nossos são melhores porque eles são mais, o nosso programa é mais difícil, né, então, ali pela década de 90, os caras se reuniram e se reuniram, resolveram mesclar, né, botar elementos de todos esses esportes caninos, né, de cães de guarda numa modalidade só e daí surgiu um monte ao ringue, né, porque tinha-se o ringue francês, o ringue belga, o ringue holandês, o KNPV, o alemão é um pouquinho, um pouco diferente, os outros têm mais semelhanças, mas também não fogem muito da mesma situação, né, são sessões de obediência, de saltos, de ataque e tem o faro, né, e aí cada uma com sua peculiaridade mais específica no faro, mas ali os ringues, né, tanto o francês como o belga e o KNPV são mais parecidos, né, então foi feita essa mescla dessas modalidades, né, e aí permaneceu, assim, muito parecido com o ringue francês e com o ringue belga, muito parecido mesmo com o ringue belga, porque é o que tinha mais, os que tinham mais elementos de todos os outros, mas com pequenas peculiaridades, né, por exemplo, no 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 ringue belga e no KNPV a recepção da mordida por parte do figurante, ela é no geral parada, né, existe a carga, existe a luta, existe vários elementos ali semelhantes, mas ela é parada, no ringue francês é o contrário, o figurante foge, ele esquiva, ele dá drible, olé no cachorro e tenta tirar de todo jeito, então, pra haver uma mescla justa, né, porque, por exemplo, um cão que costuma atingir o figurante parado, por exemplo, se vê lá no, tanto no chute, né, hoje, IGP, quanto no KNPV, o cão voa de longe, bum, pega o figurante, se botar um cachorro desse a atacar um figurante de ringue francês, é injusto, né, porque o cão está habituado àquele tipo de ataque e o figurante de ringue francês, né, como dizia o próprio Filippo Roque, que era um dos, era um dos que estavam lá nessa reunião, dos caras que mesclaram esses esportes, criaram um monte de ringue, figurante de ringue francês é uma galinha, né, então, não tinha como um cão de outras modalidades fazer um ataque nele, então, eles fizeram uma mescla, né, então, por exemplo, no mondio ringue, até a entrada do cão, até o cão chegar no figurante, o figurante não pode esquivar, ele pode dar carga, ele pode fazer bloqueios com os acessórios, dependendo do nível, né, e no nível, do nível 2, nível 3, já tem bloqueios com acessórios, né, a barragem com a cana é mais forte, então, até o cão chegar no figurante, ele não pode esquivar, mas, se o cão perde a entrada, se ele, né, se ele esquiva, se o próprio cão, né, vai desviar o obstáculo e tal, aí, o figurante já pode começar a trabalhar, aí, já vira quase, como o trabalho de ringue francês, né, essa é uma peculiaridade mais distinta, né, do mondio ringue, para os outros rings, né, em que tem essa, essa mescla com o ringue francês, no demais, tem os exercícios de, os exercícios de obediência, exercícios de salto, como nos outros também, né, buscar o objeto, achar o objeto pelo faro, né, e nos exercícios de ataque, a gente tem ataque frontal, ataque em fuga, com disparos, é, a revista, aí, escolta, onde o cão vai procurar o figurante, e aí, ele usa também o faro, né, nessa situação, ele procura o figurante dentro do, dentro do ringue, né, campo, e faz a escolta, e aí, ele trabalha sozinho nessa escolta, e a guarda do objeto, que é a cereja do bolo, né, que é o exercício mais difícil, né, que tem, que aí, só existe no, no nível 3, né, tem dois exercícios que só existem no nível 3, que é o, a guarda de objeto, e, a, o ataque interrompido, né, que daí, quanto mais próximo ao figurante, for interrompido o ataque, mais pontos, ganha o cão, né, e em linhas gerais, é isso, Carlos, gostaria de acrescentar mais algo que eu esqueci? O que eu vejo é, assim, o molho, a categoria 3, que seria a categoria nível máximo, né, são um total de 17 exercícios, sendo 7 exercícios de obediência, 3 tipos de salto, e 7 de proteção também, né, e uma coisa diferente, é que cada prova tem um tema, diferente, então, o campo, ele é decorado com um tema, é, e, podem aparecer ali, objetos, barulhos, enfim, diferentes, que, o, vai colocar sempre o cão em prova, a sensibilidade dele, né, e, os exercícios são sempre os mesmos, mas eles podem, é, o juiz define em cada prova, como vai ser, então, um dos que eu acho muito legal, desafiador é a defesa do dono, né, você não, você, depois que começa o exercício, você não pode dar nenhum comando pro cão, e o cão, ele tem que, é, agredir, morder, né, proteger o seu dono, por isso, defesa do dono, no ato da agressão do figurante, né, e sem você dar nenhum comando, então, é uma encenação, né, é como um teatro ali, são dois figurantes, né, e eles vão te conduzir, eles vão falar com você, vão, vão criar uma cena ali, até te agredir, simulando uma, um assalto, uma agressão, e o cão, né, tem que, então, essa, 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 diversidade de cenário, e, e de situações que se cria no Mondio Ring, é o que, mais se aproxima, vamos dizer, numa, numa situação, real da vida, né, onde tudo pode acontecer, e o cão tá ali pra, pra te defender, né, pra, é, pra passar ali todos os desafios, né, então, quando, quando inicia uma prova, é, é um, é um, é um desafio ali, que você vai estar com o seu cão, e, né, e, você espera que, é, perder o mínimo de pontos, né, porque tem um regulamento muito claro, cada exercício, as penalidades, né, e, e, e uma coisa, é, 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 todo competidor, quando entra em campo, quem tá do lado de fora, que, pode estar competindo também, e, todo mundo quer ter um bom resultado, mas, todo mundo torce, pro, pro, pro resultado, bom do, do seu amigo que tá ali dentro, né, é, então, isso é, isso é bem bacana, né, porque eu, na verdade, é uma, uma competição contra o regulamento, né, eu não tô, é, não tá competindo todo mundo junto, o cão que chega primeiro ganha, né, é, as provas acontecem, todos os exercícios de uma vez só, que é uma coisa diferente também dos outros esportes, como o KNPV, né, o KNPV, todo, é um exercício, aí todos os cães fazem aquele exercício, aí descansa, aí depois começa outro exercício, todos os cães fazem, né, o Mondio Rinde, da categoria 3, são 40 minutos do cão em prova, né, até, até concluir, então, é um desafio, né, então, é, eu acho que é, é, é algo que é, que é estimulante, e o fato de cada prova ser diferente, também é, é, é legal, porque você chega na prova, você não sabe como vai ser, o juiz vai definir, o campo é diferente, a montagem do campo vai ser diferente, né, e o juiz vai definir ali como vai ser a prova, que lado que vai ser o enfrente, como vai ser a defesa do dono, qual vai ser o objeto que vai ser utilizado, a distração, como vai ser a distração, né, outro dia o Daniel tava comentando no grupo que, teve uma prova que ele assistiu, o tema foi construção civil, e na distração, que é a parte do cachorro fica, é, deitado, e o dono sai da vista dele, ele tem que ficar naquela posição, em um minuto acontece uma distração, e a distração era um caminhão, de torneira, com um monte de pedra dentro, o caminhão batendo, fazendo aquele barulho louco lá, então, você não sabe o que vai acontecer, né, então, o treino passa a ser interessante por isso, porque você tem que treinar, buscando todas essas situações, e a gente não sabe o que vai acontecer. Entendi. E eu pergunto agora pra vocês, eu pergunto pra vocês o seguinte, vocês já falaram categoria 1, categoria 2, categoria 3, como funciona as categorias do mundo, como é a ascensão de um cachorro, porque, por exemplo, pelo que eu entendi no IGP, o cachorro titula no BH, e aí depois ele começa GP1, GP2, GP3, vocês têm uma pré, vamos dizer assim, titulação, como é que é essa parte, assim, peguei meu cachorro e quero participar, como é que funciona isso? Também é necessário uma prova de socialização, o BH é aceito, o BH do IGP, ele é aceito, o IP é pro MondioRing, mas também o MondioRing tem a sua própria prova inicial, que é o pré-MondioRing, tem alguns exercícios do nível 1, né, mas com exigências menores, exigências bem mais brandas, o cachorro pode participar já com 12 meses, e como é uma prova promocional, também não precisa ser cachorro com pedigree, FC e CBKC, né, uma prova que a pessoa quer, não, eu quero colocar meu cachorro, ele não tem pedigree, ou é pedigree de outro cartório e tal, pra ver qual é, você pode participar também, sem problema nenhum, mas pra acessar daí as outras categorias, é necessário que seja um cão com o registro do CBKC. Tendo feito essa habilitação, pra participar de provas, né, o BH ou o Promo MondioRing, você entra na categoria 1. Pra ascender da categoria 1 pra 2, é necessário que o cão obtenha duas vezes a pontuação mínima de 160 pontos, de 200 totais, né, da prova da categoria 1. Pra passar da categoria 2 pra categoria 3, ele tem que fazer duas vezes, no mínimo, 240 pontos. E aí, na categoria 3, pra ser titulado, na categoria 3, aí tem que fazer no mínimo, 300 pontos. Por que que tem essa questão? Porque todas as provas são diferentes. Como o Carlos falou, todas as provas são diferentes. As sequências, os exercícios são iguais, mas a sequência dos exercícios, dentro das sessões, né, obediência, salto, proteção, a sequência é diferente. E o cenário sempre é diferente. Então, é necessário uma generalização gigantesca. Tudo que puder generalizar, e expor o cão a situações diferentes, a acessórios diferentes, a campos diferentes, pavimentos, você pode fazer uma prova de mão de ringue, tanto na grama, quanto no chão batido, quanto na areia. Uma prova de mão de ringue, pode ter um campo de 300 até 600 metros quadrados. Isso varia bastante. Os acessórios são diferentes. Então, pode ser que numa situação, o cachorro vai bem. Foi treinado, dentro de uma certa situação, ali, uma coisa que ele vai bem. Numa outra prova, que tem algum elemento diferente, ele vai mal. porque não foi generalizado. Então, assim, ele tem que, pelo menos duas vezes, fazer a pontuação mínima, para poder acender e dizer, não, esse cachorro tem condição, ele está bem treinado, ele é um cachorro seguro, é um cachorro que tem características que podem, que ele pode ir seguindo os graus mais difíceis. Porque, nessa história aí, de titular duas vezes, às vezes é passas, às vezes não passa, e vai passando por mais provas. E essa imposição de fazer várias provas antes de subir de categoria, é também uma pegadinha, porque é o seguinte, lá na prova, no Mundo Heng, não tem coleira, não tem nada. Você chega na porta do campo, tira a coleira do cachorro, entrega para o comissário, e é no pelo só. Entendeu? Então, o cachorro vai participando de provas, comete um erro, não tem correção, ou não tem, não tem os reforçadores, o cachorro vai ficando malandro, entendeu? E aí vai pondo em xeque a qualidade do treinamento. Bacana. Só uma observação, o campo, na verdade, tem no mínimo 2.400 metros quadrados, sendo 40 por 60 um campo ideal. Alguns exercícios têm um ataque de 50 metros de distância, então, por isso, no mínimo, tem que ter um comprimento de pelo menos 60 metros para ter uma folguinha para receber o cão, o figurante receber o cão. É. Eu pergunto o seguinte, por exemplo, a graduação, ela é automática ou eu tenho que querer mudar de categoria? Por exemplo, eu atingi duas vezes o número mínimo lá que precisa, eu automaticamente já subi, eu posso dizer, não, lá em cima está muito difícil, eu vou continuar aqui na categoria 1. Pode. Você, quando você consegue duas pontuações mínimas, você tem direito a acessar a próxima categoria, mas você pode continuar, por exemplo, na categoria 1, se você quiser, você não vai para a categoria 2, mas se você for para a categoria 2 e titular uma vez, você não pode voltar para 1, por exemplo. essa é uma regra que tem, mas você pode permanecer na categoria 1 ou na categoria que você quiser. Entendi. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, pessoal, por exemplo, assim, vocês falaram que na categoria 1 são sete provas de adestramento, é isso? De obediência, sete exercícios de obediência. Na categoria 1 são seis, desculpa, seis. Tá, são seis provas. Aí agora, pegando o que o Daniel dizia, são sempre as mesmas seis provas de forma aleatória ou, por exemplo, a comissão tem um banco de 20 provas e o juiz vai lá e escolhe seis? São sempre as mesmas. São sempre os mesmos exercícios. Só de forma aleatória. É, a ordem dos exercícios pode mudar e, por exemplo, o exercício de condução, que você anda com o cão ao seu lado e o juiz vai avaliar se o cão se afasta. Você tem duas paradas também que você tem que fazer na buzina do juiz, você tem que parar. O trajeto, o juiz que define como vai ser o trajeto. Então, numa prova, ele pode fazer uma reta, uma curva direita, uma curva esquerda, uma meia volta e mais uma outra curva, passar por meio de cores para passar por baixo de um guarda-sol. Na outra prova, ele pode fazer você passar por baixo de uma escada, fazer uma volta direita, uma volta esquerda. Então, sempre vai ter um exercício de condução. Mas o juiz quer definir o trajeto que você vai ter que fazer. Sendo que, obrigatoriamente, esse trajeto tem duas paradas, uma curva esquerda, uma curva direita, uma meia volta, basicamente isso. Mas sempre vai ser diferente. Então, cada exercício pode, sempre vão ser os mesmos exercícios, mas a ordem deles pode mudar e o juiz define em cada prova, ele coloca um tempero diferente em cada prova. entendi. E vocês conseguem, por exemplo, dar uma explanação rápida do que um competidor que se interessa pela modalidade vai encontrar? Por exemplo, na categoria 1, são seis de obediência. Quais seriam essas seis? Depois são... Qual é a outra parte que daí vem? Desculpa. É ataque, né? Saltos. Saltos. O que seriam esses saltos? Vocês conseguem dar uma resumida tipo categoria 1, é isso, 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 2, é isso, isso, isso? Só para o pessoal se achar aqui. Vai lá, Daniel. Sim, eu estava anotando aqui que é tanto exercício. É exercício para caramba, cara. Vai, imagina. O andar junto, como o cara estava falando ali, o andar junto é um exercício, tem algumas peculiaridades. A recusa de comida. A recusa de comida, o cachorro fica deitado, o doutor sai e alguém oferece comida para o cão. É um dos exercícios que tem em todas as provas também. enviar em frente, enviar em frente, você fica parado, manda o cachorro, ele tem que seguir em linha reta, aí no nível 1, categoria 1 são 20 metros, na categoria 2 são 30, e na 3, 40, ele tem que ir reto e voltar na chamada. Aí ele tem, né, umas certas áreas ali, se ele derivar para o lado, ele vai perdendo ponto. Tem a troca de posições, eu já falei, né, eu junto, recusa, em frente, troca de posições, que é um exercício que você deixa o cachorro parado e ordena a ele à distância que ele troque as posições, fica em pé, fica deitado, fica sentado. E a busca com a POR, que a POR é a buscar um objeto, buscar um objeto que foi lançado, ele é um objeto aleatório também, ele só tem a regra que ele deve ter até 1 quilo e não pode ser de vidro ou de metal, então pode ser qualquer um objeto dentro dessa característica, às vezes é um toco de pau, às vezes é um par de sapato, uma raquete de tênis, um chapéu, são coisas variadas, o cachorro tem que buscar e te trazer e te entregar. Não tem a necessidade do salto, como tem no IGP, por exemplo, que tem uma busca do alter que é no plano, outra busca que é sobre o aparelho. Mas há provas em que, mesmo no nível 1, o juiz coloca para saltar sobre a barreira para pegar o aporte. O Mundo Ring tem essa essa generalização, essa mobilidade de cenários, essa possibilidade de cada prova ser um show diferente por causa disso. E aí, dentro da obediência, ajuda, Carlos. Aí no nível 2 tem o bloco, a busca do bloco, no nível 2 e 3, a busca do bloco, você pega, quando entra em campo, você pega um bloquinho de madeira, estreitinho, sarrafinho, coloca no bolso e lá na hora do exercício, você deixa o cachorro parado, anda 30 metros e larga no chão. Volta para o seu cachorro e determina que ele vai lá buscar o bloco. Ele tem que achar aquele que você colocou, porque o juiz vai colocar outros blocos iguais do lado. E aí o seu está sinalizado lá, ele tem que achar aquele seu. E a distração? E a distração. Então são sete exercícios, a distração, o ficar sob distrações. E aí o cachorro tem que ficar um minuto, o condutor se esconde, ele tem que ficar um minuto ali sem ver o condutor dele e aí as distrações, elas ocorrem em cada nível mais próximo do cão. vai acontecendo no nível 1 numa distância, no nível 2 numa distância e no nível 3 numa distância bem mais próxima. E a intensidade dessa distração também muda. E o que acontece também, uma das variantes é o seguinte, é que o tempo onde acontece a distração também é variável. Às vezes ele acontece no começo do minuto, às vezes acontece lá no final do minuto. Então isso varia muito também no adestramento do cão. Porque se o cão está habituado e que você deixa ele parado ali e logo faz a distração, ok, mas aí se ele, você coloca o cachorro lá e aí passa, vai passando o tempo, arca 30 segundos, 40 segundos e nada e de repente, bum, surge um negócio lá. Às vezes pega alguns cães, às vezes acontece isso. Evita condicionamento, né? Evita o condicionamento que é falta de generalização, né? Às vezes pega alguns cães, né? Às vezes você deixa o cão e sai para frente, às vezes sai para o lado, às vezes sai para trás, né? E no nível 3 tem a peculiaridade de que ele pode ser colocado e aí sendo deitado é mais fácil do cão sair do que deitado. E tem essas questões. Às vezes ele é colocado num plano inclinado, fica aí num plano inclinado, às vezes o campo lá, vai lá, tem um barranco no canto, o juiz pode usar aquilo lá, fazer a troca de posições no barranco, aconteceu no Mundial faz uns 2, 3 anos, foi, né? 3 anos. A troca de posições era em cima do barranco, então o cachorro ficava inclinado, né? E cada metro, cada distância que ele anda é descontado. Se ele vai trocar do deitado para o sentado e vai para frente, no final é computado essa distância que ele andou, então tem essas peculiaridades. Aí chegamos nos 7 exercícios de obediência, né? E só uma pergunta antes que a gente mude os exercícios. esse exercício, por exemplo, que tu pega a madeirinha, deixa, e o juiz vai lá e põe em outras. Qual é o intuito desse exercício? O que me chamou a atenção é? É que o cão discrimina o odor. Porque ele tem que ir lá e buscar o bloco. Então não é um exercício de apó, de buscar um objeto. Ele tem que ir lá e são colocados objetos iguais, toquinhos iguais. Então ele tem que discriminar pelo odor. é só uma prova de discriminação de odor. O cachorro tem que detectar o teu e trazer o teu com o teu odor. Ah, entendi. É colocado a 30 metros de distância, né? Então você deixa o cão, coloca lá o bloco que você teve contato com ele na mão, um bloquinho de madeira, no chão, e aí eles colocam blocos exatamente iguais do lado. O cachorro tem que trazer o seu bloco, que você geralmente escreve o seu nome no bloco, quando você entra em campo você escreve o seu nome no bloco, aí você coloca lá e o cachorro tem que trazer o seu bloco e o juiz fica ali de olho para ver se ele pegou o bloco certo. Continuando, então, várias modalidades lá que eu acabei interrompendo. Agora passamos para os saltos, né? Kalim, você quer falar dos saltos? São três saltos. Na categoria 1 você faz um salto, você pode escolher entre o salto vertical e o salto a paliçada, né? O salto vertical você tem, desculpa, o salto horizontal, né? Você tem uma altura na categoria 1 de um metro, né? Então, o cachorro tem que saltar ao seu comando, parar do outro lado e ao seu comando voltar para o mesmo lado que ele iniciou o exercício e depois ficar no, você chama ele no junto, né? Esse é o primeiro salto. Se você optar pela paliçada, aí é um metro e oitenta de altura na categoria 1, né? Na categoria 2 são dois saltos que você faz e na categoria 3 geralmente é onde entra o salto em distância que são 4 metros, né? Então, o cachorro vem correndo e salta horizontalmente na distância de até 4 metros. São três saltos e a cada categoria, no caso, a categoria 2, o salto horizontal ele vai para um metro e dez de altura e a paliçada com dois e dez. Na categoria 3 vai para um e vinte horizontal e dois e trinta a paliçada, né? Então, vai conforme em todos os exercícios vale o aumento da dificuldade de cada exercício. Então, a categoria 1 tem um nível de dificuldade como se é inicial, categoria 2 todos os exercícios já são mais difíceis, os saltos da mesma forma. Então, o salto também vai ficando mais alto. todos os três saltos a cada categoria aumenta a altura ou a distância no caso. E no caso desse salto horizontal seria, por exemplo, um obstáculo no chão que o cachorro pula por ele sem encostar nele, é isso? Exatamente. É um obstáculo aí ele pula para esse lado aí ele tem que ficar aqui parado e depois ele volta para o lado onde ele iniciou. A paliçada para quem não sabe seria aquela parede vertical, é isso? Exato. Simulando um muro, vamos dizer. Certo. Então agora vamos dar continuidade no final das outras modalidades. Agora a gente vai entrar na área de ataque já, né? Guarda, proteção. Isso, proteção. Também são sete. Ah, e vale dizer, a gente acabou a categoria de acesso que é o pré-bondio, ele é um número reduzido de exercícios. Na verdade são só cinco exercícios, dois, três de obediência, na verdade, são seis, na verdade, são três de obediência, um salto e dois de proteção. então ele é reduzido também, o número, a dificuldade é menor do que na categoria 1, o número de exercícios também é menor, a altura do salto é menor também, é a categoria de acesso. Mas você já vai treinando os mesmos exercícios que você vai encontrar depois a partir da categoria 1. Vamos lá, Beleão. A caneta do juiz também é mais leve ainda, no pré. Ela vai pesando conforme o nível, então assim, por exemplo, o Carlos falou do salto, o salto, desculpa, eu queria me referir aos outros exercícios, por exemplo, no andar junto, as exigências são maiores, as falhas que o, as falhas que o cão comete, o condutor comete, o julgamento do juiz ele é mais severo no nível 2, no nível 3, na categoria 2 e na categoria 3. Não é cobrada a mesma intensidade de precisão, a mesma, a mesma postura, a mesma execução, com a mesma, não é cobrado com a mesma exigência em cada nível. as exigências vão ficando maiores, um pequeno deslize que talvez, uma pequena afastadinha do cão no nível 1 talvez não seja penalizada, mas no nível 2 já é penalizada e no nível 3 mais ainda. E agora, os exercícios de proteção, eu vou falar de alguns depois o Carlos fala do outro, que daí são os mais polêmicos, os exercícios que a gente mais gosta de ver, que a cereja do bolo é a proteção. Então, na categoria 1 nós temos 3 exercícios de proteção, exercícios de mordida. O ataque frontal com o bastão em que o figurante tem a cana para ameaçar o cão, para fazer uma barragem, mas de fato ele não bate com o bastão no cão, ele faz a ameaça, faz aquele gesto de barragem, mas ele não bate, não chega a tocar, não deve tocar o cão com a cana. Tem o exercício de fuga, onde existem os tiros, quando o figurante sai em fuga, o cão é lançado e tem que morder o figurante e durante a mordida acontecem os disparos, para testar se o cão suporta os estampidos. E na categoria 1, a cereja do bolo é a defesa do dono, onde é aquele exercício que o Carlos tinha explicado antes, em que o cão tem que ficar junto do condutor, colado no cara, e são dois figurantes que é encenado uma situação, a mesma situação é encenada para todos os participantes, cada prova, como a gente falou, cada prova o cenário é diferente, o teatro é diferente, e tem que ser feita essa situação ali, esse teatro que é estabelecido pelo juiz e no decorrer do teatro há uma agressão ao condutor e o cão deve repelir essa agressão mordendo o figurante. Aí na categoria 1, tem um certo tempo, uma certa dificuldade, na categoria 2, daí vão da mesma forma, vão aumentando o tempo e aumentando as dificuldades. Na categoria 2, a gente tem um acréscimo do exercício de ataque sobre a barreira e o ataque, ah não, o ataque frontal, esse com a com o bastão, com a cana, ele é sobre uma barreira, é feito uma barreira, o obstáculo, o obstáculo, é o caloteco pular, o obstáculo e atacar o figurante, e aí tem o acréscimo do ataque com acessórios, que é um ataque frontal também, mas o figurante tem os acessórios que ele usa para tentar intimidar, bloquear a entrada do ataque do cão. E também, aí são 5, tem o ataque frontal com a barreira, com a barricada, o ataque em fuga, da mesma forma que no nível 1, só que aumenta a distância, o ataque com acessórios, frontal também, com acessórios, a defesa do dono, como tem no 1 também, e o revista e escolta, onde o cão é lançado da porta do campo, o figurante está escondido em algum lugar do campo, lembrando que o campo pode ter até, quantos carinhos? 2.400 metros. 2.400 metros. 2.400 metros quadrados. Esse é o tamanho de um campo de futebol profissional. E dentro, e ele tem que achar. Só que assim, como sempre variam as coisas, nem sempre se usa um biombo, às vezes se usa qualquer coisa, um carro, uma cabana. Uma caixa d'água. Uma caixa d'água. Teve uma prova no Rio Grande do Sul que o figurante ficava na porta de um carro blindado da polícia, aquele caveirão, e o figurante nem sempre fica na mesma posição. Às vezes ele fica de frente, o cachorro vem ele de frente, às vezes ele está de lado, às vezes ele está sentado, num nível mais alto ele pode estar de costas, ou naquele ano em específico, no carro blindado, o figurante estava assim, de lado, para o cão. Aí tiveram muitos cães, como o meu, naquela ocasião, e chegou lá e viu o cara e... Tá, e daí? Ele não está de frente? Por que eu vou latir? E aí a situação na qual o cachorro encontrando o figurante, ele late até que chegue o dono dele, o condutor, e ordena que o figurante saia, e aí o cão tem que sair escoltando o figurante. Nessa escolta, o figurante tem que fazer três fugas, três atletas de fuga. No nível 2, ele faz uma com algum acessório, com algum obstáculo, um banco, um latão, ele tenta passar por cima para tentar vibriar o cão, e outras duas tentativas de fuga no granul, no piso liso, sem, no gramado, sem obstáculo nenhum. No nível 3 é o contrário, ele faz uma tentativa de fuga num ambiente limpo, e duas com os obstáculos. E aí para o nível 3, aí eu deixo para o Carlos explicar, que eu estou com a gola seca. São os mesmos exercícios da categoria 2, e são acrescidos mais dois exercícios. um é o ataque interrompido, onde o condutor vai comandar o cão para fazer o ataque em fuga, porém, o juiz vai, somente, no momento que o cão está indo, vai informar se o cão deve ou não morder. e aí então, o condutor vai ter que interromper o ataque. Então, o cachorro já está acostumado a ir para morder, ele naquele ataque, se for interrompido, o cachorro não vai poder morder. Se o cachorro morder, ele vai perder todos os pontos daquele exercício. e se ele para chamar também muito antes de chegar ao figurante, ele também vai perder alguns pontos. Então, o ideal é que o cachorro chegue bem perto e somente na hora de morder e o condutor vai chamar o cão. Seria um exercício perfeito. E a cereja no bolo, do bolo que o Daniel fala, que realmente é um exercício muito bonito de ver, é a guarda do objeto. Então, o juiz naquela prova vai escolher um objeto aleatório, pode ser um pneu, pode ser uma bolsa, pode ser um balde, pode ser um bambolê, uma cesta, ele vai escolher um objeto, esse objeto vai ficar no centro de dois círculos concêntricos, um de dois metros de raio e o outro de cinco metros de raio. E o condutor então vai colocar o objeto e vai comandar o cão para cuidar daquele objeto. O condutor se afasta, ele não pode ter contato visual com o cão, o cão também não pode ver o condutor, então é um exercício que o cão trabalha sozinho, e ele tem que proteger, tem que guardar aquele objeto e dois figurantes vão tentar fazer de tudo, os figurantes eles ficam pensando de noite como eles vão atrapalhar a vida do cão e do condutor na prova. Então, os dois figurantes vão fazer de tudo para tentar roubar aquele objeto. então eles vão chegar bem devagarzinho como quem não quer nada olhando para o outro lado e o ideal é que o cão só morda o figurante quando ele estiver dentro desse círculo menor de dois metros de raio só pode morder ali e ele vai morder o figurante durante dois segundos isso não dois segundos Daniel e o figurante vai parar de se movimentar e o cão já tem que soltar e voltar a cuidar do objeto são três tentativas que eles vão fazer sendo que uma delas ele pode usar algum acessório algum adereço para tentar desviar a atenção do cão e é realmente bonito de ver o cão ali protegendo um objeto que ele acabou de ver que o condutor botou no chão muitas vezes os figurantes acabam vencendo esse exercício e conseguindo fazer com que o cão se distancie do objeto e vá morder o figurante longe que é o que não pode acontecer então aí a gente fecha os sete exercícios outro dia nós estávamos vendo uma prova uma prova um tempo atrás não lembro quantos anos um campeonato mundial da FMBB do campeonato do pastor belga que tem a modalidade mandorrim em que um dos acessórios que o figurante tinha que usar para roubar o objeto era uma cadeira e aí ao invés de ele usar a cadeira para bloquear o cachorro o que ele fez ele foi com a cadeira até perto sentou na cadeira e roubou o objeto com o pé o cão estava habituado que quando alguém tentasse botar a mão no objeto que ele tinha que morder e aí o cara foi lá e conseguiu roubar o objeto com o pé então assim é é uma loteria é quase que uma loteria sabe assim a gente não consegue muitas vezes não consegue ter tantas ideias de generalização que outras pessoas vão ter que o juiz na montagem da prova ele vai ter pequenos detalhes faz uma diferença enorme às vezes uma coisinha pequena faz uma diferença enorme é uma coisa que aconteceu comigo que na primeira prova que a gente titulou até foi no Rio Grande do Sul que a gente titulou pela primeira vez o apor esse objeto que se joga para o cachorro pegar era um tug um tug um mordedor normal um mordedor desse que a gente usa para dar de recompensa e aí eu joguei o cachorro chegou lá achou o lobo subiu o obsédio chegou lá achou o tug ah beleza ganhei o tug saiu foi embora perdemos exercício não tive que chamar ele de volta perdemos exercício porque eu nunca tinha treinado o apor com o tug ele achou que tinha acabado o exercício e já era o prêmio dele então tem essa essa parte muito bacana do mordedor ring que é essa generalização cada prova é uma coisa diferente você nunca vai ver a mesma coisa nunca nunca vai ver a mesma coisa você pode fazer uma você pode treinar seu cachorro no seu campo uma coisa que é padrão uma coisa que é padrão que está descrita no regulamento é o formato dos obstáculos de salto então o obstáculo de salto em altura a paliçada de salto em distância eles tem um formato obrigatório que está descrito no regulamento mas assim como eu dizia você pode treinar no seu campo e aí realizar uma prova no seu campo vai dar ruim vai ser difícil cara nem sempre porque você treina treina no seu campo realiza a prova no seu campo quando tiver o dia da prova vai ser uma situação completamente diferente que você não consegue reproduzir em treinamento vai ter um monte de gente diferente vai ter um monte de cheiro de cachorro diferente e vai sair diferente cara pode ter certeza disso então essa é uma das mágicas aí que nos encanta tanto pelo Mundial Ring entendi e me diga uma coisa as modalidades todas nós conseguimos abordar certo? sim todas todos os exercícios comentamos todos os exercícios beleza então me diga uma coisa o foco do Mundial Ring é um campo de guarda territorial pessoal ou não tem essa aplicação ele é um esporte cara ele vai fazer as duas funções tá dependendo da qualidade não é necessário porque assim o cachorro para ele para que ele tenha um bom desempenho ele tem que ter equilíbrio entre agressividade e mordida em caça o que a gente costuma trabalhar muito na mordida agressividade e caça defesa e caça o meu cão eu nunca treinei pátio nunca treinei pátio nunca treinei grade nada com ele o figurante na grade nada e ele faz o trabalho aqui em casa como qualquer outro cachorro de guarda e a guarda pessoal eu posso sair com ele na praça em qualquer lugar e a partir do momento que eu ligar ele ele vai trabalhar a gente já fez várias apresentações em ambientes assim completamente diferentes de prova e ele faz a função igualmente porque é necessário porque um cachorro ele não tem bom bem equilibrado que ele não tem qualidade mordida que ele não tem segurança que ele não tem agressividade não tem caça alta e não tem saúde ele não consegue não tem como foi um evento criado o Mundial Ring foi criado para ser esporte para ser esporte para ser um jogo progressivo para ser um esporte não foi um esporte que veio da seleção de provas de seleção como eram os outros esportes ele não veio de uma prova de seleção que virou esporte ele foi criado para ser esporte para ser um jogo para ser um entretenimento porém as suas exigências são tantas que ele passa a ser uma passa a ser uma forma de seleção se ele não tem agressividade se ele não tem saúde se ele não tem essas condições ele não chega no grau 3 mas nunca nunca nem no 2 entendi e existe uma idade mínima para o cachorro participar uma idade máxima 12 meses no pré mínima 12 meses entendi e vale comentar para mim o Mondio Ring é um esporte isso é ilegal ele tem um regulamento ele tem todo um formato de esporte agora o treino para você ter um bom desempenho você treina aí você pode treinar ou não aí vai depender muito do treino que você vai fazer você pode sim ter um cão que jogue o Mondio Ring e eu conheço vários amigos que tem um cão e são policiais trabalham com o cão então é um cão que de trabalho que pratica Mondio Ring como eu falei eu comecei meio que de brincadeira comprando o cão passei guarda aqui conheci o esporte hoje até hoje ninguém mais tentou entrar em casa eu até eu até torço para entrar para ver o que ia acontecer mas vai depender muito do treino que você vai fazer com o cão mas ele vai estar trabalhando o treino para você chegar na categoria 3 o cão tem que ter os drives aí de agressão não dá para ser um cão que só brinca eu acho que agora vai depender muito do treino e do cão não é todo cão que faz Mondio Ring e que vai ter aptidão para fazer guarda agora uma característica que o Daniel falou bem é o equilíbrio então por exemplo eu não penso em por exemplo vou chamar alguns amigos na minha casa eu posso soltar os meus cães eles são sociáveis eu sei que ele não vai sem mais nem menos atacar uma criança ou atacar um amigo meu que é coisa que eu acho que é assim que eu quero ter em casa então eles são sociáveis mas gente tocando a campainha ou passando do lado de fora eles eles mostram realmente que ali é a casa deles que não é para entrar ainda tratando desse tema que eu esqueci de falar me veio agora um pouco depois que é assim muitas vezes tem essa rotulação que é cão de esporte ele é manzinho só morde lá dentro do campo você tem que ver algumas coisas como o Carlos falou o cão tem que ser sociável senão você não consegue botar ele numa prova ele vai morder o primeiro que vai aparecer é óbvio que essas características de que se trata ah é o cão de guarda mas é um cão que só trabalha em guarda é um cão que que é completamente antissocial só lida com o tratador dele e deu não o cão de esporte não é assim não é assim não pode ser assim não existe não tem como né e outra coisa é o seguinte ah esse cão de esporte mas ele não ah o cara chega na casa dele lá ele não ataca não é agressivo nem nada deixa qualquer um entrar mas espera aí ele tem que ver o seguinte ele está sendo treinado para esporte é um cão de esporte ok ele foi titulado só nas bases só no nível 1 é uma coisa ele foi titulado no grau máximo é uma outra coisa então assim não dá para dizer ah é cão de esporte é um cão que que só treina modalidade de esporte ou é um cão que chegou no máximo um cão de IGP3 você não entra dificilmente você vai entrar no pátio que tem um cão de IGP3 e tem um cão de lá no tem um cão de Mondial Ring 3 você não não vai entrar no pátio não vai vai porque aquilo que eu digo ah é o cão de esporte é mas em que nível ele está de esporte ele foi qualificado nos níveis mais altos do esporte tem essa questão entendeu então não é porque é um cão de esporte pode ser que haja cães de esporte que sejam muito sociáveis que não tenham agressividade mas assim ele não chegou no grau máximo então não dá para dizer que ele é ele é capaz de chegar lá tem que ver essas várias essas várias nuances aí né sim eu pergunto porque a gente sempre tem aquela associação direta que o cão de esporte ele nem sempre vai servir para a guarda mas ele quase sempre vai servir para a defesa aí por isso que eu perguntei para vocês tipo o Mondial quando foi criado vocês falaram que era um esporte né mas ele tinha uma vocação para a defesa pessoal ou era só mesmo esporte e nada mais era essa o intuito da pergunta e já aproveitando eu pergunto para vocês o seguinte durante essas provas existe alguma preocupação entre variações dos drives dos cães ou ele pode trabalhar o tempo inteiro em caça ele pode trabalhar o tempo inteiro em agressão tem alguma alguma pontuação tipo ah valeu saiu da caça para agressão pontua saiu da agressão para caça pontua ou isso não não o próprio programa vai fazer essa essa discriminação né vai chegar dificuldades vai chegar dificuldades que se ele não for bem equilibrado ele não vai não vai atender bem né não vai trabalhar muito bem por exemplo um cão que trabalha só em defesa né se ele for fazer uma entrada num um acessório ele vai ele vai trocar de mordida né a hora que vem aquela pressão dos acessórios a pressão do figurante ele vai trocar de mordida aí a troca de mordida assim é pontuada né é um cão que que está só só trabalha em caça de repente acontece lá de novo um ataque com acessório um dos acessórios é uma coisa que o o figurante lança como já aconteceu na prova que a gente foi que era um balde cheio de garrafa pet se o drive dele está se ele quer só brincar se ele é um cachorro mais fraco de repente ele pode ir naqueles objetos né tem as distrações que se faz na defesa do dono por exemplo o figurante pode vir chutando uma bola né se o cachorro não tem equilíbrio ele pode ir atrás da bola entendeu tem essas várias coisas o próprio programa vai se encarregar de fazer essa classificação ah entendi e agora assisti a live fiquei super empolgado quero virar um adepto do esporte como proceder toda existe uma agora já entrar na parte burocrática existe uma associação com seus clubes estaduais ainda está um pouco pulverizado ou centralizado num lugar só como é que está hoje a situação para quem assistiu a live quer começar e quer participar Galinhos bom hoje nós temos vários clubes espalhados aí pelo pelo Brasil esses clubes são clubes vamos dizer particulares onde o interessado pode fazer contato esses clubes aparecem cadastrados no site www.mondiorindiprasil.com.br lá tem uma série de clubes de treino onde o interessado pode procurar o que está mais próximo da casa dele entrar em contato ver como é que funciona e começar a conhecer a treinar a entender como é o Mondiorinde no próprio site tem também todos os regulamentos regulamento de prova regulamento para ser um figurante para organizar se de repente alguém quiser organizar a prova também para ser juiz todo o regulamento o que regulamenta o esporte está no site também o Mondiorinde Brasil ele é uma associação então para você participar de uma prova não é obrigatório mas você sendo sócio do Mondiorinde Brasil você vai ter algumas vantagens vai ter desconto nas provas vai ter algumas vantagens descontos não só em prova mas em alguns parceiros também e vai poder disputar o campeonato brasileiro que é a última prova do ano esse ano vai ser em Florianópolis um campo de um amigo nosso um local muito legal é um campo bem legal e é por aí não sei se você quer complementar alguma coisa Daniel os clubes o pessoal que treina Mondiorinde está todo agrupado lá no site quem quiser entrar para olhar tem a informação do clube tem a informação dos participantes a informação dos seus cães os cães dos participantes estão lá no site ou pode entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram onde eu ringo Brasil que a gente direciona a pessoa eu moro em tal cidade quem que é o mais perto a gente também dá essa mão para a pessoa para a pessoa procurar alguém que seja treinador da nossa área beleza e agora eu pergunto para vocês outra curiosidade aqui próximo de onde eu moro tem uma equipe de IGP então eu tive um contato mais próximo com o IGP e eu queria perguntar para vocês pelo pouco que eu entendi do IGP você titula lá no IGP1 IGP2 IGP3 e ainda tem o campeonato para você ser campeão primeiro segundo terceiro então para quem está assistindo a titulação não é que você foi campeão só está dizendo que pertence ou não pertence àquela categoria vamos dizer assim o Mundial funciona da mesma maneira vocês por exemplo a categoria 1, 2 e 3 é só uma titulação ou isso é o campeonato por exemplo dependendo da colocação o cara está na 1 está na 2 está na 3 só vai para o campeonato quem está na 3 como é que funciona essa parte não no nosso no Mundial Ring como somos essencialmente um esporte lá na nossa essência o Mundial Ring foi criado como esporte todas as nossas provas são uma competição todas as nossas provas eles têm um pódio vencedor um segundo terceiro mas a gente faz um campeonato regional na região geográfica sul, norte, nordeste centro-oeste e um campeonato brasileiro para participar das provas você tem que estar dentro da sua titulação ou se titulou pode jogar no dois como quiser e tal e tem um regulamento para os campeonatos regionais a somatória das todas as provas então vão ter 3 a 4 provas nas regiões sul e sudeste e nordeste vão ter de 3 a 4 provas então assim o que mais pontuou em todas as provas a somatória vai ser o campeão da região certo mas dentro dos eventos cada evento tem o seu campeão cada prova de Mundial Ring é uma competição e aí tem a somatória das pontas regionais e no final do ano vai ter um campeonato brasileiro que vai ser uma prova só que para ser o campeão ele precisa ter participado também das provas regionais um cara não pode chegar lá com o cão e jogar uma única vez no ano e ser o campeão não pode ele tem que ter participado de outras provas regionais ele tem que ter alcançado passado a pontuação mínima para ser o campeão a gente não pode não pode ser o campeão se ele não fez a pontuação mínima nem titulado não foi então ele tem que participar de provas regionais tem que ser tem que ser associado do Mundial Ring Brasil e tem que titular no mínimo e tem que no mínimo titular na prova do campeonato brasileiro então tem essas regrinhas mas a gente não tem eu acho que o que você quer dizer é que a gente não tem uma prova de titulação vou fazer uma prova de titulação uma prova mais restrita com menos participantes e tal não os nossos eventos eles são todos um campeonato legal uma disputa legal bom pessoal deixa eu ver aqui as perguntas que eu acho que quase todas a gente já respondeu essa é a vantagem de deixar elas para o final vamos ver aqui bom tem uma aqui que eu ia passar em branco que ela é muito específica já aonde comprar bons cães em Curitiba essa pergunta é minha então ali em Curitiba cara a gente assim fica difícil para a gente dizer tal cão tal cão tal canil é melhor nós temos tantos canis muito bons temos linhagens de cães muito boas então assim procure um treinador da sua confiança um amigo mais chegado e fale com ele não tem como a gente dizer qual que é melhor até porque depende do propósito da pessoa se for para para o Mondo Ring daí você procura alguns dos nossos treinadores ele certamente vai te indicar um cachorro muito bom um caninho muito bom para comprar um cão beleza aqui foi ó aqui tem uma que trabalha que caça defesa foi em Curitiba nós temos o Diógenes ele não é criador então procure o Diógenes Assarrida Diógenes Assarrida ele tem bastante tempo aí no esporte um dos pioneiros do esporte é treinador há muito tempo e certamente ele pode te indicar um criador e agora a pergunta é minha a modalidade é forte aqui em Curitiba ou Curitiba não é tão forte? Curitiba só tem por enquanto temos o Diógenes Diógenes toda prova que acontece em Santa Catarina São Paulo ele está participando o Marcelo o Marcelo treina com ele já apresentou cães muito bons mas não temos muitas pessoas ainda o Marcelo acho que é filho dele filho do Diógenes ah não então é o outro que eu conheço tem um outro Marcelo que eu sabia que praticava mas eu não vi ele nas provas não é o Marcelo Guimarães de Itaí Cuiabá e aí mas não temos muitas pessoas não em Curitiba vai ter uma prova vai ter uma prova o César nos lembrou vai ter uma prova em julho em Curitiba julho acho que é 17 de julho eu não quero assustar ninguém mas se prepare não for frio vai ser a primeira prova com o Né é a gente brinca mas deu uma friaca aqui eu esqueci eu estou com uma cachorrinha nova e eu estou acostumado com meus bocozão velho cheio de pelo louco eu quase que perco a cachorra por hipotermia nessa virada de tempo nossa gostei São Paulo está frio também está frio aqui também bá cara pode assustar aqui ó é possível selecionar cães de guarda territorial usando o Mundial Ring cara assim se você usar alguns exercícios a trabalho de mordida o ataque com acessório para o cachorro aprender a furar acessório esse tipo de coisa sim mas um cão territorial que é como a gente falou antes o cão para participar do esporte ele tem que ser associável então assim ele tem que ter um liga-desliga até é possível mas assim não vai ser a mesma ideia não vai ser um cão que vai trabalhar do mesmo jeito que aquele cão que é essencialmente territorial que só lida com o tratador dele e o resto ele quer matar todo mundo um cão desse não vai ter como ir no esporte aqui outra pergunta se ele for treinado ele vai poder aí assim depende muito o esporte depende no caso Mundial Ring depende muito quando começa a treinar o cão a gente sabe ali a idade ideal para começar a treinar o cão então mesmo um cão de guarda se já começar a fazer uma base olhando para o Mundial ele pode ter um bom desempenho o grande desafio vai ser o equilíbrio que tem que ser equilibrado você pode pegar um cachorro filho de cães de esporte por exemplo o Qualos tem a Fusca que é uma excelente cadela você pode pegar um filho da Fusca com outro cão que também pratica Mundial Ring e treiná-lo na situação de você vai proteger só esse território aqui quem vier você mete o dente você pode pegar e fazer isso mas esse cão que você treinou para que seja um gladiador que mete o dente em todo mundo não vai funcionar no campo certo e aí a gente sabe que aquela história de guarda natural é difícil encontrar um cão que você não treine então eu pelo menos penso assim então mesmo um cão de guarda você botar ele lá no lugar será que ele vai estar preparado para fazer uma guarda natural chamada guarda natural acho que sempre tem que treinar o cão eu sempre digo testa para depois descobrir o quanto você treina exato não tem jeito a gente chegou a comentar um pouquinho mas a gente não aprofundou aqui qualquer raça pode participar ou não qualquer raça pode participar algumas mostram uma aptidão uma facilidade maior porém todas registradas no cartório CVKC então tem um CVKC pode ser labrador pode ser pincher participa do mundo hoje até o se ele conseguir até o 3 pode a questão é que você não vai conseguir você não vai conseguir pegar um cão médio talvez um cão médio não vai conseguir saltar a paliçada um cão que não seja de uma raça de guarda dificilmente você vai conseguir fazer ele morder se ele morder talvez não seja com qualidade entende? então tem essa peculiaridade não há uma restrição mas a própria prova não seleciona não tem definido que tais raças não podem mas os exercícios é o que te dizem você tem que ter um cão que seja capaz de fazer os saltos porque a parte de obediência ela é tranquila a maior parte das raças faz os exercícios de obediência correr em frente andar junto trocar de posição buscar um objeto mas aí começa no salto aí já tem que ser um cão de grande pra gigante um gigante talvez já não consiga saltar um pesado já começa a complicar ele até faz mas a gente já teve faz os exercícios de ataque mas aí nos saltos então assim geralmente os cães que participam do Monde do Ring são pastor belga Marinoa sua grande maioria até porque o pastor belga de Marinoa foi uma raça que a pressão de seleção dela foi o ringue belga o pastor belga de Marinoa ele é o que é devido ao ringue belga e pastores alemães de linha de trabalho aí temos alguns eu por exemplo eu trabalho com o Thor meu cão era um cão pastor alemão o Leonardo mas algumas outras pessoas o Luiz o Luiz Campanha tem pastor também o Fábio Lorde também jogava com pastor então assim pastores alemães de linha de trabalho então vai jogar nessas raças devido a essas características entendi aqui ó deixa eu ver aqui ó nas provas de vocês tem o uso de bombas? não bomba não bomba não no ataque o estampido que tem é o tiros durante a mordida na fuga na fuga ah mas eu vi uma prova eu vi uma prova uma vez no campeonato mundial que no ataque com acessório no ataque com acessório tinha lá umas trambolhadas lá uns umas tiras lá cheias de garrafa amarradas numa corda uma cortina gigante e uma corneta uma buzina daquelas de sabe aquelas buzinas de ar? aham o cachorro tava quase chegando o figurante pum tava uma cornetada cara teve cachorro que não entrou cara teve cachorro que não entrou então até isso tem que generalizar também ó aqui outra pergunta ó a figuração é feita com luva ou com bite é com bite sempre bite sempre bite o pão pode morder em qualquer lugar ah ele pode morder braço perna costa barriga tanto faz morder ou tá valendo ó isso aqui foi a distância do lançado aqui ó tem alguma prova em que o figurante simule a agressão física no cão? acho que é tipo pôr pressão no cachorro bater que nem sim todas as mordidas ele não bate de fato né o monte de rengue é uma modalidade da FCI então a FCI ela ela como ela está presente em vários países né tem situações que não são permitidas a nível a nível mundial né por exemplo tá no reglamento que ele não deve bater com a cana no cão mas ele deve fazer outras coisas de pressão né por exemplo é é pôr pôr o corpo por cima né é fazer gestos ameaçadores movimentar de forma brusca não brusca demais que chegue a arrancar o pano da boca do cachorro mas é essa pressão essa intimidação ela deve ser feita assim progressivamente conforme os níveis né uma mordida de nível 1 de categoria 1 não vai ter a mesma pressão num ataque de uma mordida de nível 3 bom aqui das perguntas a gente conseguiu ao longo da live responder quase todas as mais específicas eu fiz pra vocês e a última pergunta da live que eu sempre faço né pra todos os nossos convidados teve algum assunto teve algum tema que a gente precisava ter falado e que por alguma razão acabou passando em branco que a gente não abordou vocês fazem muita questão de falar olha cara assim ó uma coisa que me chamou atenção no Monde do Ring e que eu falo pra todo mundo é a versatilidade o programa ele exige várias coisas né ele exige não só um adestramento muito bem feito um controle porque a gente trabalha na prova sem equipamento sem equipamento você tem que ter uma grande confiança no seu cão você tem que ter uma confiança no seu trabalho tem que ter uma confiança na qualidade da mordida da genética dele e eu acho que é o programa mais versátil para os treinadores adestadores de cães mesmo aqueles que lidam com cães pets porque tem muitas coisas da prova de Monde do Ring que você pode usar adaptadas no seu trabalho como adestador de cão pet adestador de cão de guarda são várias técnicas dos outros esportes também tem né obviamente mas eu acho o Monde do Ring o mais versátil dos esportes que ele te exige tanto que depois que tu treina esporte para treinar outras coisas fica muito mais fácil né por exemplo você faz um exercício de defesa do dono para qualquer pessoa que ah eu quero um cão de guarda então vem cá vou te mostrar o meu cão de guarda faz uma defesa do dono o cachorro não descola de ti sem guia nenhuma e quando o figurante toca ele quer arrancar o braço do cara para quem é treinador de cão de particular meu esse exercício aí vai te ajudar muito 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 trabalhar o controle do cão né em mordida trabalhar o controle do cão com o figurante presente isso acrescenta muito 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 para quem é treinador de cão particular para quem é treinador de cão pet né por exemplo ontem nós falávamos numa aula com o pessoal de adestramento pet que eu estava participando que o cara tirou a técnica da recusa da comida para fazer o cachorro para trabalhar com coprofagia por exemplo as técnicas que a gente usa para fazer o cachorro fazer a recusa de comida na prova de um banjo ring ele começou a trabalhar com um cão de um cliente para fazer com que o cachorro parasse de comer cocô sabe entende a versatilidade aquilo que exige o esporte se você trouxer para as outras coisas nossa vai ficar tudo mais fácil e um grande o esporte também ele é um grande cartão de visita para os treinadores bacana eu adiciono aí como eu já tinha mencionado o esporte mais próximo aí na vida real então por exemplo no meu caso eu não sou adestrador mas eu tenho cães em casa e por exemplo a garagem onde eu tenho os carros os cães ficam próximo a essa área eu abro o portão da minha casa que já dá para a rua os cães não saem da garagem e eu não fiz um treino específico então assim a hora que eu abro o portão da casa é como uma distração acontece no mundo eu rindo vai passar carro na rua vai passar pedestre vai passar pedestre com outro cachorro andando na rua os cães ficam calmo dentro da garagem esperando eu sair com o carro fecha o portão ou o contrário quando eu chego também abro o portão entre eles eles vão vão ficar ali então são agora são exercícios que acontecem que estão no dia a dia da gente por exemplo eu vou na padaria comprar pão a pé eu ponho o cão também deitado do lado de fora da padaria entro lá volto o cão está do lado de fora ali me esperando então é muita coisa que você pode usar no dia a dia se eu já passear com o cão também ele vai estar colado eu poderia andar com os cães soltos lógico eu ando com com a guia ali até respeito as outras pessoas às vezes que se incomodam com cães mas poderia andar e eles não vão andar puxando vai vir outro cachorro na mesma direção ele não vai abrir a direção contra outro cachorro agora além de tudo que pra mim é o mais legal é o que pra mim é o grande barato é a é a interação com o cachorro é o hobby de estar treinando com o cachorro estar interagindo com o cachorro e aí é um convite todos que gostam de de cães né venha tirar mais do seu cão venha treinar o seu cão com a gente venha conhecer o Mondio Ring que pode acontecer com vocês o que aconteceu comigo e com vários outros amigos aí se apaixonar pelo esporte pra mim é o principal é bom então beleza pessoal eu só tenho a agradecer a vocês vocês terem aceito o convite pra gente tá aí divulgando difundindo essa modalidade que parece ser muito bacana agora que a gente não conheça venha conhecer através da live entre em contato pessoal que tá assistindo pelo pelo Instagram já começa a seguir ali a CNM que é a Confederação Nacional de Mondio Ring já começa a seguir o pessoal se tu tá aqui pelo YouTube aqui embaixo na descrição vai tá o arroba dele pra tu ir lá no Instagram seguir e lembra gente é muito importante você sempre dar uma olhadinha na descrição do vídeo quem tá pelo YouTube porque ali a gente tem o arroba de todos os patrocinadores e também dos nossos parceiros e nós temos duas parcerias que é o canal Falando de Cachorro que é o único canal autorizado a utilizar o nosso material pra fazer os cortes das lives e da coleção do Daniel Coutinho que também tem uma estampa lá pro pessoal mais ligado à sinofilia então tá tudo aqui embaixo o link pra quem tá pelo YouTube agora dá uma olhadinha ali embaixo também que é importante eu queria agradecer não só aos nossos convidados mas também aos nossos patrocinadores por propiciarem essa live a todos nós e queria deixar um grande abraço aí pro Canil Presa Santa Morte o Canil Flávio o Canil Forte o Canil Forte o Canil Forte Sul o Canil Espíndola Zégio o Canil Elite Bandog e o Trim também que é o artesão do couro que faz umas coleiras e uns peitorais nos artigos de couro muito top artesanal sob medida agradecer a todos que assistiram a live até o final é importante fico muito feliz pra quem prestigia todo o nosso do começo ao fim os nossos convidados e é isso pessoal só tenho a agradecer muito obrigado a todo mundo a vocês brigadão aí e sucesso no Mundial e vou tentar em julho estar no campeonato aqui pra conhecer a galera bacana seja bem-vindo os camaradas aí também que mesmo que não pratiquem o esporte querem ver o cães de alto desempenho vão lá assistir é um ambiente bacana é um ambiente familiar agradável a gente nós competimos contra o regulamento não entre nós a gente costuma falar isso também queria mandar um abraço pros nossos patrocinadores ali a Zawar e a Hawari que são os nossos apoiadores do Mondial Ring Brasil e sigam nossos canais aí e fiquem atentos aos nossos eventos beleza depois já vou mandar um zap pra ti lá Daniel pra tu me passar os contatos pessoal de Curitiba aí pra eu começar a acompanhar a galera aqui valeu maravilha pessoal obrigado aí um abração tudo de bom valeu boa noite abração a todo mundo aí desligando tchau tchau